Galera, boa tarde galera, essa foto aqui é do pai do Fidel Castro e do Raul Castro Russo, Angel Castro I. Adizé, diz, é, ele foi um colono latifundiário, é, é, da ilha, espanhol de nascimento e teve um caso com uma das colonas, é, da ilha. Nesse caso, gerou-se o Fidel Castro e o Raul Castro Russo, toda vida, eles, os dois foram assumidos pelo, pelo, esse senhor. É, e o que eu quero dizer com isso é explicar, é, aquela ladainha do coxinha, né, que, é, o socialismo nunca dá certo. Para Marx, quem devia fazer o socialismo seria a classe trabalhadora. Agora eu pergunto, por mais que a mãe do Fidel Castro tenha origem trabalhadora, mas os caras eram filhos de um latifundiário, tiveram todas as condições de ter um estudo de qualidade em um tempo que não, não era possível, é. Então, por que, é, em nível de, o que eu quero dizer isso? Não é nem o Fidel Castro e o Raul Castro em si. É, é comumente erróneo interpretar. Por que? Marx dizia que quem tinha que fazer a revolução socialista era o proletariado Mas os líderes das revoluções socialistas, nada tinha de proletariado Você percebe, por exemplo, na figura de Raul Castro, de Fidel Castro Na figura de Lênin, que era um intelectual Que naquele período, quem poderia estudar na Rússia era justamente quem tinha posses E foi comum em todos os lugares que se implantaram o dito socialismo Que pessoas que tinham um certo poder aquisitivo e uma inteligência acima do normal Conseguisse dominar as massas para tomar o poder para eles Nesse sentido, cai por terra tanto a ideia de que o socialismo nunca deu certo Como também a ideia do comunismo ter dado certo pelo simples fato Que o comunismo seria a última etapa do socialismo E se nem o socialismo deu certo por essas questões O que dizer o comunismo que nunca existiu E talvez possa vir a existir tanto o socialismo que Marx pregou Como o comunismo daqui a mil, dois mil, três mil anos Não temos bolas de cristal para falar Mas em se tratando na nossa sociedade Há que se pensar em resolver os problemas do capitalismo E nisso, o trabalhismo vem nos mostrar uma realidade mais possível de ocorrer Porque o trabalhismo defende justamente a inclusão dos trabalhadores dentro do sistema capitalista Ou seja, incluir os trabalhadores no que tange a ter benefícios, direitos trabalhistas Benefícios como saúde, educação para seus filhos, entre outras coisas Sem ao menos querer acabar com o capitalismo Isso é o que o diferencia E por que eu tenho uma birra quando eu vejo alguém falar que o PT é comunista O PT nunca foi comunista Ainda que aceitou gente que não tinha nada a ver com a ideologia partidária descrita na razão social da existência do PT Ele nunca pregou que deveria se implantar o socialismo Ele pregou o trabalhismo Que é a agenda partidária Pelo menos na teoria do PT E por aí vocês veem a ignorância do povo Quando falamos de esquerda Devemos pensar que a esquerda é muito heterogênea Para se resumir em comunismo e socialismo Existem vários elementos de esquerda Inclusive tendências socialistas que não tem nada a ver com o marxismo Por exemplo, o socialismo cristão É isso galera É isso que eu tinha que falar Espero que todos gostem Confira se estão inscritos nos Diências Humanas Se quiser ver Dê o joinha Dê o joinha Compartilha esse vídeo nas redes sociais E tenham um boa tarde Bom dia Boa noite Seja o horário que forem assistir esse vídeo E falo Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.